Andrés, um dos grandes problemas hoje no mundo são os ataques cibernéticos. Como que a AWS está trabalhando para assegurar a cibersegurança à nuvem? Sim, a segurança é a nossa principal prioridade dentro da AWS. Eu acho que a nova pandemia hoje é o ransomware, os ataques cibernéticos. Mas a AWS está constantemente trabalhando em melhorar a segurança para nossos clientes. Fizemos muito recentemente um bootcamp do verano em Espanha com a Organização dos Estados Americanos, onde a cibersegurança foi o principal tema de discussão. Mas como compartilhar isso com o cliente? Porque nós tivemos casos de ataques e muitos tiveram referência à nuvem. Qual é o papel da AWS e qual é o papel do cliente? Temos um modelo de responsabilidade compartida. A AWS é responsável pela segurança da nuvem. Temos um equipo de engenheiros que constantemente, 24 por 7, ficam revisando a segurança da nuvem. E após, o cliente é responsável pelos dados que colocam na nuvem. Por default, o sistema é seguro. Mas o cliente pode tomar a decisão que a aplicação quer que seja aberta para todo mundo. E ele pode fazer isso. É um modelo de responsabilidade compartida, onde as duas entidades têm essa responsabilidade para a segurança da nuvem. Mas tem ciberataques na nuvem, em on-prem. Nossa visão é que, se você tem seus dados na nuvem, fica mais seguro. Você mesmo ficou com uma pesquisa dizendo que apenas 5% dos dados na América Latina estão na nuvem. Como fazer para aumentar esse volume? E qual é o papel estratégico da América Latina para a AWS? É um tsunami, o que se vem da migração dos dados na nuvem. Hoje, estimamos que o 5% só fica na nuvem. Nosso trabalho é acompanhar os clientes, os governos dentro da América Latina para acelerar a adopção dos benefícios da nuvem, de agilidade, de elasticidade, de redução de custos para o benefício dos clientes de cada um dos países onde trabalhamos. E qual é o papel da América Latina na estratégia da AWS? A América Latina fica muito importante para nós dentro do setor público a nível global. Tem um equipo muito grande, crescente, tem clientes cada vez mais importantes. Temos casos de referência muito, muito interessantes no Brasil e em toda a América Latina, em governo, em educação, em saúde, em organizações sem fim de lucro. E continuamos acelerando a adopção da nuvem para todos os nossos clientes. Qual vai ser o papel do 5G, Andrés? Como é que você enxerga o 5G chegando para fazer essa combinação com a nuvem? O 5G, o que permite é levar a nuvem mais cerca da gente para fazer edge computing, por exemplo, e para fazer IoT, ou internet das coisas. Que permite que os dispositivos que tem em todos os lados do mundo se conectem à nuvem. Isso é o que permite é ter mais perto dos sensores, mais perto da gente, a possibilidade de acceder à internet e a possibilidade de acceder à nuvem de EWS. A latência é o grande diferencial do 5G. E aí vocês têm as construções para também reduzir mais ainda a latência. O que a AWS está fazendo para reduzir essa latência? A AWS está fazendo muito para reduzir a latência. Em dezembro do ano passado, anunciamos a instalação dos seis local zones em Latinoamérica, em Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Perú e México. Esses local zones vão permitir reduzir a latência a milisegundos de um dígito. Isso vai acelerar muito o tempo de resposta da nuvem. No caso do Brasil, por exemplo, a redução da latência é de 18%. Nós estamos vendo aqui no Brasil o governo federal investindo muito em nuvem, mas a gente sabe que estados e municípios estão mais atrasados. Como fazer com que estados e municípios também encaguem a nuvem como cloud first, como suas opções de serviço ao cidadão? Essa é a segunda ola da transformação digital dentro dos governos. Os estados e municípios, alguns estão avançando muito, no caso do Ceará, tem uma política de nuvem primeiro aí, estamos fazendo muitos trabalhos aí. Rio de Janeiro também está fazendo muitos avanços. No caso do México, Guanajuato. No caso da Argentina, a cidade de Buenos Aires. E estamos constantemente trabalhando em acelerar a adopção desses estados e municípios. Mas o que eles precisam entender, Andrés? Como fazer com que eles entendam que a nuvem vai fazer a diferença? Eles estão entendendo essa diferença. Eles veem os benefícios da redução de custos. Por exemplo, o município de Córdoba, a segunda cidade mais importante da Argentina, migrou recentemente a nuvem de AWS em 8 semanas, com uma redução de custos de mais de 90% de seus custos e uma melhoria em sua disponibilidade. De um downtime de 50 a 60 dias por ano por manutenção, agora tem 11 noves de disponibilidade. Então, com esses casos de referência, os municípios estão entendendo os benefícios da redução de custos, da agilidade, e poder inovar para o benefício dos clientes. Uma das questões mais graves na área de TI é a falta de talentos. A gente vive isso no mundo. A América Latina também é uma região que sofre com essa escassez de talentos. A AWS tem feito iniciativas para desenvolver esses talentos. Como é que vocês enxergam essa questão aqui na região? A falta de talentos é uma das principais bloquinhas para acelerar ainda mais a migração à nuvem. Quando eu falo com nossos clientes, eles falam, necessito ajuda para chegar a mais talento. A AWS está investindo em ajudar e apoiar a entrenar a 29 milhões de pessoas a nível global em ferramentas relacionadas com a nuvem. nesse número até o ano 2025. Nesse número, desde 2017 agora, já hemos entrenado a mais de 800 mil pessoas em Latinoamérica e mais de 300 mil pessoas em Brasil. Programas como AWS Restart, AWS Academy, AWS Educate. ontem fizemos um anúncio de uma associação com meta onde vamos a entrenar a 50 mil brasileiros em tecnologias da nuvem, da metaverso e de marketing digital de aqui ao ano que vem. Tudo isso contribui a ter mais talento disponível em nossos clientes, em nossos parceiros para continuar nessa adopção da nuvem.